A participação agora do nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Everton Henrique, torcida piauiense, recebido José Stenfo e agradeço este manual com as novas regras do futebol devidamente atualizadas pela FIFA. É um belíssimo documento que a Federação Piauiense mandou imprimir, e ilustrado, inclusive, com fotos magníficas de momentos do futebol do nosso estado. E que sábado e que domingo do futebol, amanhã à tarde, na TV Cidade Verde, Ceará e Vitória, semifinal da Copa do Nordeste em Fortaleza, a partir de 15h45. E no domingo pela manhã, a torcida vai ter, logo cedo, o grande clássico Riva e Flamengo. O Tricolor na luta para tentar chegar à liderança e o Flamengo para tentar sair das últimas posições do campeonato. Vai ser um jogo, hein, importante, decisivo para os dois times. E no domingo à tarde, teremos o Tiradentes jogando lá na cidade de Picos e o 4 de julho em Piripiri recebendo altos. E amanhã também é tarde. Amanhã é o Fluminense com o Parnaíba. Fluminense, se vencer, iguala a pontuação do Parnaíba. Se o Tubarão do Litoral vencer, dispara na liderança. E você, torcedor, vai acompanhar tudo nas transmissões ao vivo da TV Cidade Verde e da Rádio Cidade Verde. Teresina, Pedro II. Hervid. Tá certo, Dídimo de Castro. Agora sim vamos conferir os jogos do final de semana do Campeonato Piauiense de Futebol. Olha aí, amanhã, 13h45 da tarde, Albertão, hein, Fluminense e Parnaíba. Jogão de bola. Aí teremos o quê no domingo? Albertão, Flamengo e River, clássico Rivengal, vivo na tela da TV Cidade Verde. A partir das 8h45 da manhã, teremos mais jogos. Estádio Itacoatiara em Piripiri, 4 de julho e Altos. Que jogão de bola, hein? E o outro jogo acontece em Picos. Picos e Tiradentes lá no estádio Elvídeo Nunes. Só jogo bom do Campeonato Piauiense de Futebol.